. 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 Joran, Joran, na bola Joran, Joran, Joran Joran, Joran Joran, Joran, Joran Joran, Joran, Joran Joran, 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 Joran Outro. Boa! Boa! Boa, Gê! Aí, rápido! Rápido! Vem vocês, vem! Calou a um, Diogo. Boa! Cadê ele, mole? Boa! Boa! Veja o ponto também! Boa! 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 É isso aí! É isso aí! É isso aí! É isso aí! Ah eu não sou! Bora aqui! Bora aqui! Tá parado lá, daqui a pouco! É isso aí! Ganhou, papai! Chegou Láuzinho no fundo 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 Láuzinho no fundo